Vem Adran, pede Adran! Então, vai com o time, com a cidade onde tem, né? Coisa e vai passando, né? É... Tá o breque. Isso, matou. Fábio viu o outro goleiro, né? O outro 2000 lá... Aí, Adran. Nossa! Esse aí, ó... Assinatura Fábio Dantas Parma... É, rapaz... Vou mandar. Essa é ele. Valeu, galera. Boa, Adran! Tem mais.